A cuja não dá a malar, mas nada a me perdo, nada a me perdo, nada a me perdo, vocês estão a gostar, isto não tem nada a ver com a ANERCA, mas vocês que estão também num país grande podiam fazer uma comparação entre o que a gente tem visto em Espanha, que não é muito, para fora do meu sonho para isto, mas a gente tem de noite, vocês estão a gostar. Chega até ao fim, sempre, é o principal, Alberto e sorte, até já. Este casal está aqui a passar por uma cesta, a gente tem um sábado. A moment do silêncio, você não pode falar, não, por uma semana. O que estás a gostar? Muito, foi muito bom, muito bom. Estou a brincar. Não fales mais com o meu oito. Adiós, João, também estás a gostar, João? Olá, privado. Não, não, é muito bom, mas a gente não volta para trás. Ok. Ah, bom, foi bom. Bom dia. O próximo viagem no seu canal, na América. Ah, próximo viagem, pessoal, na outra vez. Tá bom. Ok. Bom dia. Graças. Até lá a vista. Alvarino! Olha a fábrica, estás a imitar a luz! Não, ela não fala nada. Hoje está, é uma semana. A gente tem-nos fechado para a balança. Vocês estão a questionar? Ai, love too much, by per se! O nosso filho português? Não, 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 não! É, love too much to passarei! E tu, fico chineses! Ela é que fala para mim! Bona sera! E vocês estão juntos? A gente está bem! Você podia voltar a uma hora, que agora estou na hora de descanso! Está na sexta, está na sexta! Está muito bom! Está muito bom estar! Ótimo! E este casal? Também está bom! Sim, é que é bom! Quando te corres bem, há que ter sempre... Como é que vão dizer? Há que ter sempre alegria, não é? Está bom! Vocês voltavam a vir! Voltavam a vir! Não é já bom nos sentidos! Estão satisfeitos! Estão satisfeitos! Ótimo! Eu! Estão satisfeitos! Está muito bom! Se eu lhe falo, eu lhe falo! Deixaste-te a falar? Não, não... Deixaste-te a falar? Ótimo! Rosa redonda a saia! E tu, fico chineses! Eu? Muito bem! Graças a Deus! Tá tudo bem! Se eu lhe falo, é a mesma coisa que não faz mal! É sim, para ver a velha 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 velha! a guarda, não é? Mas nos passeios sempre o outro especial. Está bom, até quando for assim está bom. Ótimo. Não vai nem a pior. Eu acho que... Pior é amor. Olha, quando a uma vinha a gente vai. Ora, estamos aqui perante o senhor António, que é o nosso motorista. Eu vou perguntar aqui ao senhor António, acho que é a primeira vez que anda com o nosso grupo. Qual a impressão que nos deu sobre a malta que está aqui? Mas quero que eu fale a sério, eu quero que eu fale a brincar. Mesmo a sério. Mesmo a sério. Mesmo a sério. Então pronto, como eu sou um homem sério, vou falar a sério. É horrível, é horrível, é horrível. É assim, a impressão que eu tenho é que vocês são uma pessoa espetacular. São pessoas humildes, cumpridoras do horário e espero voltar a encontrá-los. Muito obrigado. Da minha parte, obrigado, seja com qualquer grupo que venha dos Açores, cujas Açores são alfinhas, são muito bonitas e também têm muito boa qualidade. Não se esqueça da minha apresentagem do filme. Pronto, muito obrigado. E pronto, quiser eles aos Açores por todos. Obrigada, meus 10 euros. Agora, estamos aqui, está aqui à minha frente a senhora Piu-Piu. Piu-Piu, exatamente. Há bocadinho estava a brigar comigo que eu não podia ir em pé, mas eu para falar com ela, a tua cara fica muito segura, não sei que eu tenho para ti. Mas era quando a outra cara estava a parar, não é quando ele está a andar. Ó Dória, já não é a primeira vez que andas com o nosso grupo. Eu quero que me faças um pequeno rasculo do que foi estes dias, estes 5 dias que já estiveste com a gente e que estás a trabalhar com isto. Estes dias, como de costume com este grupo, são sempre muito bons, maravilhosos, sim, é fantástico, sempre cheios de carinho connosco, sempre atenciosos, maravilhosos. É claro que de vez em quando vai acontecer de uma outra coisinha numa viagem, mas isto faz parte de uma viagem, sei, de ti para o Poó, não é uma viada, é importante, mas de resto, fantástica para mim. Ó Dória, o que eu sei e podes ter certeza é que este grupo e quem está à frente do grupo, quando sugeri pedir para estares com a gente, é porque o grupo está super satisfeito. Podes crer que todo o grupo aqui te respeita, gosta de ti, gosta de ter trabalho, és uma excelente profissional e eu sei lá que as viagens estejas sempre bem. É preciso, porque é um grupo que eu adoro, adoro mesmo. Muito obrigado e agora já confia tanto para mim prender. A Carla, a Carla é uma pessoa que é uma rapariga desenrascada, é uma boa transição, é uma boa organizadora, este é o 5º ou 6º ano que ela organiza nos passeios, este não é uma competência a casa do povo portosdeu, nem há de ser ligado, mas geralmente ela trabalha no portosdeu e no centro comunitário e lá tem organizado várias excursões, quer aqui, quer a Espanha, quer a Lisboa, a Açores, eu vou perguntar, estás saturada? Não, isto é sempre bom, isto faz parte, isto faz parte. Eu e a Espanha, isto já é um passeio que estou a organizar há um ano, faz este mês há um ano e a Espanha tem sempre as suas contrapartidas, mas está a ser muito bom, é um grupo grande, já sabe que dá trabalho e é uma responsabilidade, mas eu acho que dá as pessoas, já que parece uma maravilha, e é como diz a Dória, há de ser muito bom, mas isto é assim. E se mais tarde a gente se lembra dessas coisas e é isso, e até risco. Mas ó, mas ó Carla, tu podes também lembrar-te, tenho aqui neste campo cerca de 30 ou 39 pessoas e cada uma tem o seu feitiço, sei que é difícil para ti e às vezes também é difícil cada um tem o seu feitiço e ninguém se agrada a toda a gente, não é? Porque ninguém trabalha como pessoas é difícil, porque isto é assim, cada pessoa tem a sua maneira de pensar, tem o seu feitiço, mas isto é assim, é, 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 pois uma família é a mesma coisa, nem, 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 nem tudo é maridosos e isso é uma coisa assim e a gente entende, no fundo, no fundo a gente entende-se todos mais. Ah, conta de Pedro, isto é um recadinho, isto é uma indireta. Oh Pedro, e estás a gostar? É, estou. Ah, devo-te dizer que a tua esposa é fantástica. E eu também. Não, tu, a gente, tu é uma à parte, tu é uma à parte, a gente gosta mais dela. É uma à parte. Mas, ao pé, estás a gostar da viagem? É. É para repetir. Aliás, isto ninguém ouve, ninguém vai ver este DVD. Isto ninguém vai ver este DVD. Tu não gostas nada de deixar acabar a sua outra. Mas, não, não, é aquela por esposa, que está a falar espanhol, é? Não. O problema é quando elas chegarem à Itália. Começa a falar estrangeiro, vai falar com estrangeiro. Eu e, 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 cozinho Espanha, amo todas elas, mas, em Itália, amo-se eles. Estão protegidos, mas. Finge-se. Vem, que foi nosso. Não, mas, ainda assim, não, troco de nada. Está bem. A gente sabe o que é que tem, mas nunca sabe o que é que vai ficar. Eu sei que já tens saudades dos testigos, mas já estamos a mais de meio da viagem. Desejo-te boa sorte, uma continuação de paciência para escolher a gente e o próximo presidente. Agora é a Cristina. A Cristina juntou-se-nos ao nosso passeio aqui em Lisboa e está connosco desde o primeiro dia, desde que chegámos ao aeroporto. Oh Cristina, sei que tiveste um contratempo porque o teu marido era para estar aqui também, mas estás aqui com um amigo teu, que é com Deus dele. Eu quero só que me digas se estás a gostar do passeio e se está tudo bem contigo com vocês. Está tudo ok, tudo está muito. Vi o ano passado a primeira vez, gostei e é para repetir. Sempre que tiver oportunidade e se estiver disponível, gosto de voltar. Está tudo ok. É bom saber isso porque nós... Gosto muito de vocês todos. É bom saber isso porque temos amigos também, não só nos assuntos, mas também aqui no Brasil. Os amigos estão sempre onde a gente quer. O que a gente quer, a gente consegue. Não há fronteiras para os amigos, é verdade. Cristina, obrigado. Sim, e uma continuação... E a senhora... De um bom passeio. E voltem sempre. Tem aqui o nosso... Nosso João. Não é, João? É verdade, é verdade. Nosso João, estás a gostar do passeio? Muito bom. Acho que a organização está de parabéns. Devem continuar este tipo de iniciativas. Acho que, no fundo, como alguém escreveu um dia, o convívio é uma forma elevada de cultura e acho que a confraternização, acho que é importante. Acho que se aprende e se partilha muito mais. Acho que estou de parabéns quem organizou isto e acho que é para continuar. Eu não me importo ver mais vezes. Quero mesmo ver mais vezes. João, não eras o meu companheiro de quarto. E ao princípio, quando me avisaram que eras o meu companheiro de quarto, eu disse que é um caso de estado. Mas és uma pessoa fantástica. Estou tão feio. É assim, pronto. És fantástico. Eu tive certo receio e disse mesmo à Carla porque uma pessoa quer ajudar e às vezes não sabe como é que quer ajudar. Só te quero dizer, como companheiro de quarto, que és fantástico. Igualmente. Tu, vou-te dizer uma coisa, tu não precisas que ninguém te ajude. Tu tens imaginação, tu tens vontade de viver, tu tens vontade de fazer tudo de ti. Parabéns, João. Se não estivéssemos vontade de viver, não estávamos aqui, não é? Sim. Mas, olha, João, se um dia voltarmos e queiras vir, eu acho que a organização está de parabéns e está de parabéns. Já agora fica o desafio. Tentem saber da Anelha Terceira, dos centros visuais que por lá hajam. Provavelmente andam por lá perdidos, se calhar escondidos pelas famílias. Desafiem-nos a ter também cultura e a terem estes momentos de prazer e perceberem que a vida está para além, muitas vezes, daquilo que as famílias os escondem. É um desafio que eu lanço, principalmente à Carla, que organiza isto, por também gente com deficiência no meio disto, que provavelmente estão escondidos por famílias que, pronto, também não os ajudam a reabilitar-se e a ver a vida com outros olhos. Bom, eu devo acrescentar também que é o meu primeiro e visual numa viagem e que eu aprendi muito com o João. Eu aprendi a ver as viagens ainda de outra forma. É uma forma extraordinária de conseguir tentar explicar melhor ainda. A audiodescrição, exatamente. Sim, a audiodescrição, fazê-la com mais promenores para que eles possam entender e que eu vou estar a saber. É uma aprendizagem extraordinária. Eu pertenço a duas associações e vou dar a conhecer aos presidentes a possibilidade que se pode fazer, pronto, em termos de auditorismo, não é? E pronto, e a Dória já tem esta experiência, pronto, certamente se houver algum dia, algum programa em que seja necessário, quiser fazer uma guia que já tem algum traquejo, alguma... Olha, ele adorou, foi o guia lá da Sagrada Família, o David, foi o Espectacular. Eu proponho ao grupo que, em nome do grupo, se faça um documento escrito de louvor ao David. Adoramos, porque ele falou muito falsadamente e ao perceber-se que havia uma pessoa no grupo que não o via, acho que ainda teve muito mais atenção aí. Ele foi Espectacular. Eu proponho, eu proponho que quem ficou neste autocarro seja redigido e assinado em nome do grupo ou de todos, um documento escrito que sirva para apresentar aos patrões do David para ele ter um louvor. Eu acho que ele foi muito bom. E outra, a Dória, também. João, tem palavras, doutores, parabéns e força. Parabéns a vocês também e a quem organizou e ao companheiro de quarto, também. Obrigado. E de viagem, de viagem, então. Então, então. Não, a de viagem não, porque... É porque o marido é de viagem também aqui dos motores e tal. E depois o António vai lhe dizer e diz que é muito complicado. João, é simplesmente fantástico. Obrigado, sim. Somos todos fantásticos. E eu sei lá que a gente futuramente se volta em contra. Continuo a dizer, tragam pessoas com deficiência visual para isto. Ajudem-nos a perceberem o mundo de outra forma. E continuo a dizer um louvor escrito à Dória e ao David. Continuo a defendi-lhes também. Tudo bem. Bom dia. Parabéns, parabéns. Obrigado. Esta senhora está a gostar da viagem. De maçã. Está a gostar bem? Não, fui ao Palácio da Bruxelera. Espero que haja outra organização que a gente possa acompanhar. É. És uma pessoa... Vou propor a... Para a Frentex. É, para a Frentex. É isto, é isto. Exatamente. Parabéns, continua, porque a gente gosta de pessoas com atualidade, com a tua boa disposição e com a gente é sempre em mim. Eu vou propor uma coisa, porque é que não vai se preocupar. Lá, Juliana, a minha filha vai meter, vai meter o Rascosco, está a gostar da viagem. É imenso. Não posso gostar mais. É imenso. Lá, Juliana, se houver outra oportunidade e que tu possas também-te juntas ao grupo? Juntos? Com muito prazer. Grupo muito bom, muito coeso, amigo, óbvio. Fique-se tenhas. Obrigada, Lá, Juliana. Obrigada. Eu não sei se pudermos ao nosso... Olha, vamos aqui, este senhor de Biggol. Ei, senhor de Biggol. Ele é alta, parece... Ele tem nome, passa bom. É, não tem nome, mas não diga-me seu nome. Nada, nada, nada. O Xavier. O Xavier, vieste-me estas questões com a esposa. Quero que me digas o que é que achaste dos teus companheiros de viagem, se te gostaste e se um dia que haja outra oportunidade e disponibilidade de vocês, se vocês vão participar outra vez numa organização dessas. Achei isto tudo espetacular, um companheirista que gostei muito e precisava era que eu desse uma organização, novamente continuasse a fazer uma coisa dessas, era provavelmente eu que se deu a drink e vindo lá a fazer uma viagem nesta. Só tenho pena de uma coisa, por isso tenho que acabar agora em poucas horas e a gente tem que voltar para o trabalho. A realidade, vamos voltar à realidade. Se não, era, foi fantástico. Só tenho a graça de fazer. E a senhora, que estou, voltada a Adidas, e a Malca Correira, então estamos de teatro. Mas também dentro de uma coisa, se reserva, e tu continuas a ver também, para ajudar-se à Malca. A gente faz o perfil, a gente faz o perfil, a gente faz o perfil. Jean-Manuel, que tal? Está boa aí, está com a bala. Está bem bem, estás a gostar? Está a pena que está no final. Tudo tem um fim, um princípio e um fim, e o melhor da festa é esperar para ela, pois passa rapidamente que as vezes vives. Estás bem disposto, estás para a managagem, ou o quê? E a vida, como é que a mulher? A Manuela. A Manuela, estás a gostar, e és uma pessoa que não é a primeira vez, e achas diferença desta vez, da outra vez que viemos a seguir. Cidades diferentes, mas cultura igual. Está muito bem. E eu sei lá que esteja toda vez, contentes? Velha. Diga. Olha, velha, quero que me digas, se estás a gostar, e que me faças um rascunho do que a gente tem passado nestes 5 dias. Um rascunho posso ser melhor. Isto é uma fantasia, para mim temos uma fantasia, num mundo de fantasia. fantasia fantástica, estou com uma pena de acabar, apesar, apesar dos culturativos que há nas viagens todas. Isto separou as minhas expectativas. Sim. E é bom que nós todos, na vida, continuemos a sonhar, porque a idade, a gente já temos a nossa idade, mas a idade de viajar é qualquer uma hora. A idade está no ponto, mas não está no espírito. Exatamente. Um espírito fantástico e um espírito jovem. Obrigado. Obrigado. E bom, tenho a certeza que vamos voltar a ver, não, que esteja a ficar com os cifras. Sempre às ordens, sempre a dada há mais 3, 4, 5, 5,5 entrevistas. A ver se tem algo que eu, há mais 3, 4, 5,5,5 e a gente tem ali! Obrigada. E como é que estamos aqui? Estás a gostar? Estás a gostar, não é? Estás? Está melhor a dizer. Sim. Mas, diz-me o meu presente, talvez já estes saudados da tua família, mas estão 5 dias. Mas a gente tem que se convencer que eles estão lá e estão bem. Está a próxima a gente fala, na próxima, na próxima, na próxima, ok? Esta senhora, posso fazer uma pergunta com você? Você está a gostar da viagem? Posso, senhora. Voltava a repetir uma organização dessas? Sim. Não para Barcelona, vá lá. Sim, já já. Já, já. Vamos avisar, mas gostar. Câmara da Ásia. Foi boa. Uma vez que tem aqui a gente de vários portos de Deus, de vários portos de Estrela. Tudo bom, tudo legal. Então está a gostar? Estou. É o Cristiano. Oh, deste americano, deste português. Diz-me o que estás a gostar? Viesse acompanhar a tua avó. Sei, sei que tens aqui a teu primo, não é? A teu filho. Ah, pronto. E tu gostaste? Eu vim dizer que tu andaste na quinto de ontem, lá onde a gente te vê. Diz, é verdade? Eu sou da aventura. Quase sou. Ah, e gostaste. Ah, podemos dizer que foi um sonho para ti, não é, foi? E queres que se volte a repetir? Olha que estás a repetir um dia. E tira-me, muito novo. Sim, que se tem que ver como um dos outros. E até a próxima. Tira-me, porque está muito bem, porque fica de novo. Tira-me, muito mais uma vez. 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 E quando a gente vai soar e na época.